Comando registrar presença. Leitura da presidência, nos termos parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Declaro suspensa esta reunião por tempo indeterminado. Projeto de Lei nº 822, de 2023, que dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento de carreiras, dos cargos, provimentos em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades e Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. Autor, governador Romeu Zema Neto. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.376, de 2018, que declara de atividade pública a Associação de Mãos de Prata, com sede no município de São Domingos da Prata. Autor, deputada Rosângela Reis. Projeto de Lei nº 1111, de 2019, que declara de atividade pública o Instituto Cabeça Feita, com sede no município de Itabira. Autor, deputado Léo Portela. Projeto de Lei nº 2.203, de 2020, que declara de atividade pública a Associação do Movimento Abaetense Pro Cidadania. Mapa, com sede no município de Abaeté, do ilustre vice-presidente desta comissão, deputado Tito Torres. Projeto de Lei nº 3.071, de 2021, que declara de atividade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Rural, Concep Rural, dos Municípios de Frutal, com o Melador Gomes, concede no município de Frutal. Autor, deputado Raul Belém. Projeto de Lei nº 3.775, de 2022, que declara de atividade pública a Associação do Movimento Associação de Apicultores, do município de Itaubim. Azamita, com sede no município de Itaubim. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei nº 3.791, de 2022, que declara de atividade pública a Associação Batinense de Bem-Estar Social, ABS, com sede no município de Betim. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de Lei nº 3.817, de 2022, que declara de atividade pública a Associação Esportiva e de Apoio Comunitário do Meio Rural de Itapé. Com sede no município de Itapé. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei nº 3.833, de 2022, que declara de atividade pública a Associação dos Moradores do bairro Moacir Tolentino. Com sede no município de Espinosa. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de Lei nº 3.909, de 2022, que declara de atividade pública a Associação Batinense, Jeová Jiré, com sede no município de Betim. Autor, deputado Professor Wendel Mesquita. Projeto de Lei nº 3.962, de 2022, que declara de atividade pública a Associação Comunitária disse Maria de Jesus com sede no município de Goiães. Autor, deputado André de Jesus. Projeto de Lei nº 3.923, que declara de atividade pública a Associação Cultural Esportiva e Impacto de Itabirito. Com sede no município de Itabirito. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 2.909, de 2023, que declara de atividade pública a Associação dos Agentes Recicladores de Crucilândia e Região. Com sede no município de Crucilândia. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de Lei nº 294, de 2023, que declara de atividade pública a Associação de Artes Marciais, Karate, Punhos, Shotokan, Ginástica e Arte de São Vida. A Max, com sede no município de Bom Despacho. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 3.600, nº 362, de 2023, que declara de atividade pública Centro Comunitário de Desenvolvimento Rural de Santa Cruz. Centro de Santa Cruz. Com sede no município de Novo Cruzeiro. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Esta presidência avoca para si a relatoria de todos os projetos mencionados e passa a apresentar o seu parecer, que contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Cumprindo a finalidade da reunião. Gostaria de questionar se os deputados têm algo a dizer, algo mais a dizer. Então, fica encerrada esta reunião. E já está chato. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária às 14h30. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. Mandei o sem negócio. Mandei o sem negócio!